Muito bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais um vídeo por aqui. E hoje é dia de limpeza na casa. Coloquei aqui a cama já parejada. Troquei... Dá bom dia pro pessoal! Fala bom dia, pessoal! Bom dia! Tô doida pela pulseira da minha mãe. E... enfim, vim passar um dia com a gente. Já se inscreva no canal, nas redes sociais e se embora pro vídeo. Coloquei uma roupitia de bater perna. E vamos pra rua resolver algumas coisas. E ir no mercado também. E aí vou deixar a cama arejando. E alguém tá achando que vai também. Né, filho? Ai, meu Deus do céu! Bom dia, titias! Bom dia! Acabamos de chegar aqui. Hoje nós viemos no Açai. Muitas pessoas falaram, indicou pra gente vir aqui conhecer. Só que falou, mini, ele é cheio. Então hoje a gente tá vindo num dia que não é dia de pagamento. Não é dia de VR. Essas coisas pra gente poder conhecer. E ele já está lotado, porque dá pra perceber pelo fato do estacionamento estar lotado. Mas, bora lá. Talvez o... Porque o estacionamento... É pequeno, né? É menor do que os que a gente tá acostumado a ir, né? Sim, também pode ser. Então os outros é aquele estacionamento mais aberto. Mais aberto. Mais aberto. É, mas vamos lá pra conhecer. Dizem que é mais barato e tal. E lá em São Paulo, realmente. A gente gosta. E a gente gostava de ir nele também. Então, sim, bora lá conhecer esse mercado novo. Na verdade, esse é o atacadão novo. Atacadão. Novo, mas não é novo. Nota nós, né? Pô, jovida. Podia notar nós. Já de entrada, já achamos ele pequeno. Normalmente, o que a gente vai, ele é bem maior. Então, achei pequeno demais. Vai querer pegar um suco de uva? É bom, né? Só gosta desse, gente. Eu pegaria o mais barato, sabe? Mas pra ele, é só isso aqui. Essa marca Aurora. Vamos. Azeitezinho. Ixi, não tem uns vermelhos. De fritar, gente. Ixi, meu pai eterno. Só tem de... De salada. Cheguei na parte que eu mais amo. Que é produto de limpeza. Meu pai me falou de um veja. Quero ver se eu acho. Barato, ó. Esse desinfetante, gente. Da marca Suprema. Vocês já usaram? R$2,89. Normalmente, eu compro esse aqui, ó. Por R$4,00. Eu acho ele muito apertado. E, realmente, ele é cheio, viu? Não sei se eu continuo. A gente não consegue andar direito. Moro, papel de bunda. Pegamos algumas coisitas. Agora, bora pro próximo corredor. Nem é da época que o Kinder Ovo custava R$2,00, gente. Eu. Meu pai sempre tinha que comprar um pra mim e pro meu irmão. Olha o valor. R$10,49. Nossa, misericórdia. Eu e o Beto gostam de comprar, ó. Esse chocolate meio amargo pra tomar com café. Aí o café sem açúcar, né? Aí a gente come um tabletinho quadradinho desse meio amargo. Fica, ó. Supimpa. E bora pra fila, porque é muito cheio. Gente, é muito cheio aqui. E hoje não é dia de pagamento. Não é dia de CAIVR. E tá lotado. Música Música mas tá bom vamos não vou reclamar porque eu amo calor né e a gente ficou sabendo a moça do caixa falou que ontem abriu novo açaí 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 que era o antigo extra se a gente soubesse tinha ido lá para conhecer ela diz que é bem maior e tal então a gente vai lá para conhecer o que que você achou dos preços morro achei que tá tudo caro mesmo mas eu acho que não é do mercado acho que é as coisas mesmo né com caro leite 3 e 95 tipo absurdo né muito caro mesmo mas e o mercado em si eu achei pequeno muito apertado né muito os outros que a gente vai bem grandão sabe espaçoso os corredores e tal um time eu achei pequeno mas enfim a gente vai no outro depois a gente compartilha com vocês se embora que é só alguma coisa para comer e ir para casa chegamos e ele pega carrinho aí eu falei para ele que eu vi um post esses dias no instagram de uma moça assim ó a isso compre no quinto andar que é o melhor coisa e aí tá a foto tá ele marido com as sacolas no braço assim porque o apartamento o prédio não tem elevador aí eu falei para ele que me fez lembrar disso sabe de que quando a gente tava lá no outro apartamento a gente tinha que às vezes dá duas voltas duas né descida para pegar as compras de hoje a gente tem oportunidade de ter um carrinho desse para poder subir sabe então muita gratidão e queria compartilhar isso com vocês mais uma vez né que ontem eu tava carregando sacolas o banho tomado e agora bora para higienizar todas essas coisas né bom é a gente passou também no pão de açúcar lá sempre tem uma parte que é com produtos que estão próximo a vencer e os valores são muito bom e aí eu peguei algumas coisas e também almoço para gente então deixa eu mostrar para vocês o que a gente pegou o almoço para mim ó peguei essa salada vem cenoura mandioquinha vagem e brócolis e para o beto eu peguei esse esse almoço aqui o arroz batata e estrogonofe aí lá naquela no que eu na parte que eu falei para vocês ó essa linguiça aqui de sabor limão siciliano tava acho que por oito reais se eu não me engano foi seis alguma coisa assim tá sempre não tem preço mas ele tava super na promoção quase cinco reais assim e aí a gente pegou esse danoninho também a gente pegou ele tava acho que uns dois e pouco e aí a gente olhou então dá tempo da gente comer e o cofre também te dá para ele às vezes aí peguei esses franguinhos também ó frango desfiado e esse aqui em tirinhas para poder fazer não lembro o valor mas também tava lá no quiosque na parte que eu falei para vocês aí esse aqui não tava né mas é uva sem semente por mais que amanhã a gente vai na feira mas essas uvas eu não encontro lá assim tá fácil aí eu peguei esse aqui tava oito reais e pegamos aquele pacotinho princesa que tava na promoção por onze reais para comer com uma bolachinha né assim só na hora do café tá então essas foram as coisinhas que a gente pegou lá no pão de açúcar agora eu vou tirar as outras coisas vou higienizar esse já guarda e trago outros para vocês poderem ver fritei dois oião para mim e é esse vai ser meu almocinho tem cenoura aqui mandioquinha e do beto coloquei um ovinho também que ele também ficou com vontade para almoçar né depois a gente guarda o restante das coisas bom compramos batata para batata palito a gente fazer na airfryer é margarina esse aqui é o que eu tô usando aí iogurte né danone da vigor e da vigor então é da danone e iogurte da vigor calabresa requeijão e acute e mussarela esse daqui são as de geladeira tá I don't think we got enough time to sort out all the fights to sort out all the lies oh baby yeah I know there was a part of me that knew that and still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine Vocês sabem que a gente come bastante ovo, né? E esse aqui eu acho que valeu super a pena, olha só. Quantos ovos, amor? 60. 60 ovos por 14 reais, olha só, achei muito em conta. Ó, essa bandejona aqui, ó, de ovo por 14 reais. E esse eu achei que, ó, valeu muito a pena. Aí compramos leite e o suco lá, que o Roberto gosta da Aurora. Compramos sabão em pedra, amaciante, detergente que tinha acabado zerado, menina. Usei até sabão em pó pra lavar as louças. Esse, é, veja, que veja não, né, que veja é marca. Esse UAU elimina odores, muito bom, ó. UAU! Principalmente pra quem tem pet, ó. Eu amei, meu pai me deu porque deu alergia nele. E aí, a gente comprou porque gostou bastante, ó. Ele é bom pra limpar a geladeira, cheiro de fritura, micro-ondas, tira cheiro de cigarro. Enfim, eu amei esse aqui e indico. É, sabonete, desodorante, shampoo, lisoforme que não pode faltar, desinfetante, candida, água sanitária, esponja, pasta de dente e álcool em gel pra deixar lá no carro, porque já tinha acabado o nosso. Aí, eu falei pro Roberto, olha só como é que é mais prático. Eu coloquei eles assim, ó, e borrifei álcool. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como o Roberto já tá fazendo aqui, ó. A gente já borrifei. Sem dó. Sem dó, sem piedade. Mas, ó. E aí que eu fiz também assim, gente, ó. Que aí, ó, evita também ficar passando paninho mais fácil. Tudo bem que é tudo plástico. Se fosse papel, acho que ia ser pior. Mas, já adianta o nosso lado já, menina. Pronto. E alguém ali segue dormindo, ó. A gente chegou e ele tá aí, deitadinho. Né, filho? Né, neném? Fala oi, pessoal. Tô com uma preguiça. Ó, uma diquinha aí, ó, pra quem gosta de umas torradinhas. Cada... Ela vem em vários bloquinhos assim, sabe? Pacotinhos fechados. E aí tem 13 calorias por unidade. É muito bom, assim, pra comer de tardezinha ou de manhã. A gente curte bastante. Eu peguei essa integral. Até o coffee gosta, gente. Amo essas torradinhas da Magic Touch. Compramos um barbecue. Ketchup que tinha acabado. Queijinho ralado. Milho. Algodão que tinha acabado também. Comprei um feijãozinho também. E nossa querida tapioca, né, gente? Que não pode faltar aqui em casa. Macarrãozinho pra sopa. Um biscoitinho de maisena. E o açúcar que tá furado. Amanhã a gente vai pra feira. E aí a gente vai comprar nossos legumes e verduras e tal, né? Porque hoje a gente só comprou mais as coisas que tava, né, da dispensa e tal. E mistura ainda tem na nossa geladeira. Muito frango, gente. Muito frango. Porque carne menina e carne vermelha tá demais. Tá muito caro. Tá tudo caro, na verdade, né? Que a Roberta falou. Então é isso. A Roberta tá organizando ali a dispensa pra mim. Pra nós, né? E enquanto isso eu tô repassando as coisas pra eles. Eu tô repassando as coisas pra eles. Ó, tirei todos os meus potes pra fora. Ainda tem mais alguns lá dentro. Mas esse daqui é o que estão cheios. E aí eu vou etiquetar, porque vocês viram, né, que tava... Coloquei chocolate e tava escrito chia. E o de chia tá aqui. Enfim, então eu vou etiquetar com essas etiquetinhas aqui, ó. Eu falei pro Beto que eu quero comprar aquela maquininha de etiquetar, que é bem melhor, né? Mas enfim, o que temos pra hoje é isso. Então aqui já tá, ó, farinha de rosca. Eu preciso arrumar esses outros aqui. Eu quero padronizar as tampas. Falei pro Beto que eu quero pintar. Você tava com vontade de pintar. É, com vontade de pintar. Eu falei, vamos... Falei, vamos comigo. Ele falou, oxe, você falou que você quer pintar. Já tá me envolvendo. Eu falei, claro. Não pode passar a vontade. Por quê? Você tá com vontade, vai lá e faz. Tem um só. Tava sujo. Eu fui lá e me peguei. Não faço vontade. Ai, ai, cheio de graça. Enfim, aí eu quero deixar tudo de uma cor. Eu acho que vou pintar tudo de preto as tampas, sabe? Porque tem branco, vermelho. Tem assim, tem assim. Então eu vou pegar o spray que tem aí e vou pintar. Mas não hoje. Então bora etiquetar tudo. Balancing on a weary line Too scared to trust you and jump down I'll keep my status quo up here Won't let anybody come Agora sim, ó. Todos com o nome. Dá pra saber o que é cada um. Não tem erro. E aí eu guardo tudo aqui, ó. Ai, o Roberto já tá querendo tirar essas coisas daqui. Que diz que pra colocar ali em cima. E colocar outros que a gente não usa aqui. Mas não sei. Vou pensar. Isso aqui precisa... É mais prático, né? É, ele diz que... Ele diz que fica mais prático. Porque aqui fica... A gente tem que agachar, né? Pra olhar. Mas vamos ver por enquanto vai ficar aí. Eu queria aqui, mas enquanto tá assim, ó. Esse carnaval, quero não. Quem sabe eu pintando, aí eu coloco. Ó, organizei os que a gente mais usa eu deixei em cima. E os que a gente menos usa embaixo. Aí fica mais fácil de encontrar e de pegar, né? Bom, vim pra cá pro quarto pra terminar de arrumar a cama. O Roberto ficou lá lavando a louça, organizando as coisas. Tô aqui separando a roupa de cama da semana. E vai ser essa aqui, ó. Toda floridinha. Faz tempo que eu não uso. E dessa vez eu vou usar, acho que até o lençol de cima. Porque a coxa eu não sei se ela dá certinho na tampa. Na tampa. Na cama. Mas vamos ver. Então, bora organizar aqui. Quando eu acho que eu sou muito melhor, melhor. Quando eu acho que eu acho que eu fiz, agora que estamos aqui. Quando eu acho que eu acho que eu sou muito melhor. Eu sei que eu sou muito melhor. Eu acho que eu acho que eu sou muito melhor. Com vocês, cama posta da semana. Essa cama linda, florida, com rosa e branco. Tô apaixonada, gente. Amei. Aí coloquei a mantinha aqui lá da sala. Coloquei as almofadas da sala também. Coloquei só uma branca hoje. Coloquei uma outra branca atrás. E a florida aqui é da própria coxa. Aqui. Ela tem um lençol também, mas tá com cheiro de guardado. Então eu achei melhor não colocar. Porque senão, menina, vai atiçar aqui a minha rinite. Mas ficou linda. Amei. Ai, tô apaixonada, gente. E aqui atrás tá aquela gambiarra que eu já ensinei pra vocês, né? Coloca um edredom pra deixar eles em pézinho. Senão cai tudo. Então tá aí. Cama da semana. E finalizando, vou rifar minha misturinha que eu já ensinei pra vocês. Vou deixar aqui embaixo o link. Que eu aplico tanto em cima da cama, nas almofadas, nas cortinas, toalhas do banheiro. Super fácil de fazer, ó. E deixa o seu quarto super cheiroso. Na verdade, já vou ensinar vocês agora. Porque eu vou ter que fazer que o do meu banheiro acabou, ó. Tá vendo? Porque eu deixei um no meu banheiro e o outro no do Roberto. E o meu tá vazio. Então já vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Eu pego um pouco de amaciante e ponho aqui no borrifador. É mais a olho, tá, gente? Mas no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, tá mais a quantidade certinho, tá? Aí eu ponho um pouquinho. Ponho também... Meu marido tá querendo me irritar, viu? Tá cheio de graça. Vou te pegar, Roberto. Põe umas gotinhas também, às vezes, de sanol aqui pra fortalecer o cheirinho, sabe? Que aí o cheiro prolonga mais. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? Só o amaciante já faz o efeito sozinho. Aí eu pego um pouco de álcool. No caso, só tem o álcool 70. Então eu vou usar ele aqui. Aí você põe uma quantidade aqui legal. E o restante é simples. Só colocar a água. Pronto. Você tem um odorizador, um aromatizador de ambiente. Só encher de água agora. Pronto. Tá aqui, ó. Eu uso nas almofadas, no sofá, na cama, nas toalhas do banheiro, nas toalhas de rosto, no tapete. Enfim, tudo. Se vai chegar a visita, eu quero que a casa fique cheirosinha. Eu borrifo também nas minhas plantas de mentira. Então, ó, super fácil. Isso aqui tá aqui, ó. Se você quiser a medida certinho, vai no vídeo aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês, tá? Bom, terminamos. O Beto passou um aspirador. E agora a gente vai... Deixa eu colocar vocês aqui. A gente vai caminhar um pouco, porque faz tempo que a gente não caminha de tarde assim, sabe? Então a gente vai dar uma caminhadinha agora. Terminamos de arrumar tudo. E aí só vou colocar uma roupa aqui mais confortável pra caminhar, né? Porque eu tô com uma calça que não é de caminhar. E aí a gente vai dar uma vorta. Colocar uma leg. E... Vamos caminhar um pouquinho, né? Esquentou tanto ontem. Ai, gente, que ontem e hoje. Muito bom. E eu acho que agora vai ficar por um bom tempo assim, viu? Delícia. Ai, amo o calor, gente. Amo, amo. Eu fico muito mais disposta pra fazer as minhas coisas. No frio, eu só quero saber de dormir. Coloquei minha calça. Agora vou colocar minha blusinha e já volto. Estou pronta, estou pronta. E a máquina não quer... Pronto, voltou. Coloquei já uma calça leg, uma camisetinha. Tapa a bunda. E vou colocar o tênis e... Que noite maravilhosa. Estou andando assim, ó. Estou morrendo de calor. Está muito gostoso. Muito. Um calorão assim. Maravilhoso, gente. Noite super agradável pra caminhar. E o Kofi está amando, né, tadinho? Já tinha alguns dias que a gente não saía pra caminhar. Então ele está super feliz. Alguns restaurantes já estão abertos, ó. Eu estava falando pro Roberto. As pessoas estão tudo optando por ficar pro lado de fora. Ninguém está lá dentro. Aí os restaurantes que não têm essa opção, está tudo vazio. Aí essa avenida aqui é a 9 de julho. Aí ela está bem movimentada. Muito. Ó. Tudo ligadão. Estou tomando uns mé. Comendo uns petosquinhos. Chegamos. Chegamos. E bora tomar um banho, né? Falei pro meu pai que eu tô cansada, gente. A gente andou coisa que a gente anda bem mais. Só que eu tô acabada. Menina, é isso que dá pra ficar um dia sem caminhar. Tô só o pó do barogodó. Ah, tá. Amanhã é o dobro. Vai esperar logo. Cheio de graça. Banho tomado. Já comemos. Agora vamos jogar ali nesse sofazinho. E curtir nosso fim de noite. E amanhã eu retorno, tá? Porque não vou fazer mais nada de interessante. Fico só deitada ali. E assistindo o reprise do Masterchef. Que eu não assisti no dia. Então, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.